Música Ai de mim, tem que ter um gemido grego para começar esse programa. Provocações, provocações há quase 11 anos idolatrando a dúvida. Bem, pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio sobre o oceano do social. Um programa que sabe que a educação popular é mais fecunda de todas as medidas financeiras. Quem disse isso? Ninguém mais que Rui Barbosa, o Águia de Aia. E foi há 100 anos. E vejam só, um século depois, ainda não conseguimos suplantar a corrida entre a educação e a catástrofe. Quem vem aqui hoje falar disso e de muitas outras coisas do gênero é educador, filósofo, teólogo, psicanalista, pelo jeito anarquista e um exímio provocador. Professor emérito da Unicamp, escreveu tanto que acabou membro da Academia Campinense de Letras, que, convenhamos, não quer dizer muito. O que quer dizer sim, dizer muito, é o embate que o nosso provocador mantém contra as ideias retrógradas que atrapalham a educação e a cultura deste país. Quem é ele? Rubem Alves. Rubem Alves. Alexandre Dumas Filho dizia, Não é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, os adultos sejam tão estúpidos. Ele acertou na mosca, porque as crianças fazem perguntas incríveis. E com o passar do tempo, elas não sabem mais fazer essas perguntas. Por exemplo, por que a água fervendo amulece a cenoura e endurece o ovo? Quem foi que fez a terra girar? Quem foi que soltou o peão? Por que a chuva cai em gotas e não cai toda de uma vez? Quando eu era menino, eu olhava para cima, eu achava que as nuvens eram... A chuva estava lá, eu tinha medo que caísse tudo em cima de mim. E eu perguntava por que a chuva cai em gotinhas e não cai toda de uma vez. E as crianças são fantásticas. Minha filha dotiva, de oito anos de idade, chegou para mim e disse, Ô Rubem, a história da Cinderela. Quando tocasse meia-noite, era para o encantamento acabar. Era para o vestido de baile virar vestido de cozinha. A carruagem era para virar abóbora. Então, por que o sapatinho de cristal não virou tamanco? Bela crítica. Eu já fiz essa pergunta para os mais variados auditórios. Ninguém tinha feito essa pergunta. Uma menininha de oito anos percebeu que tinha uma coisa errada na história. Elas são fantásticas. Rubem, por que você é um educador, hein? Você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com um fato estranho, que eu já fui pastor. E como pastor, a minha coisa era comunicar ideias, comunicar ideias. E eu acho que eu me encantei com a comunicação de ideias. Eu criei formas de comunicar as ideias. Tinha muitas ovelhinhas. E tinha mais velhinhas do que ovelhinhas. Mas, então, a ideia de comunicar... E eu descobri uma coisa interessante. Que um artigo de duas páginas comunica mais do que um livro de trezentas. E descobri que uma metáfora vale mais do que todas as explicações. Você tem uma boa metáfora. Eu posso te contar uma metáfora que é meio obscena? Claro. Tudo que é obsceno me agrada. É o seguinte. Quando eu vou falar sobre a inteligência, eu digo o seguinte. A inteligência, para se entender a inteligência, há de se entender como é que funciona o pênis. O pênis é um órgão flácido, deprimido, está sempre olhando para o chão, querendo fazer nada. Mas, se for provocado, ele sofre transformações hidráulicas extraordinárias. Assume a forma de um foguete intercontinental, dispara com fogos e artifícios e é capaz de criar beleza e criar prazer. A inteligência é um órgão flácido, preguiçoso, não quer fazer nada. Mas, se for provocado... Essa provocação, isso aqui é o início da educação. Você tem que provocar. E o professor, frequentemente, deve deixar-se provocar pelas perguntas das crianças, porque elas são muito divertidas. Elas estão sempre com a inteligência para cima. O Heidegger dizia que bastava um segundo de... um cisco qualquer para acender o espírito vulcânico alemão. Mas que isso aí é terrível. Aprendeu que a regra mais importante da educação é não ganhar tempo, mas gastá-lo? Você sabe que eu nunca tinha pensado essa questão da forma como você colocou. Mas agora me vem uma experiência que eu tive há uns meses atrás. Eu estava na porta de um restaurante, quando dois senhores se aproximaram de mim com alguma coisa na mão. E eu imaginei logo que deveria ser testemunha de Jeová ou algum grupo religioso que iria me vender o seu Deus. Aí eles me fizeram a seguinte proposta. O senhor quer ler em 20 minutos um livro de 300 páginas? Eles eram vendedores daquela praga, que é a leitura dinâmica. Eu disse, mas os senhores estão loucos completamente? Porque ler Guimarães Rosa em meia hora não é possível. Porque o prazer quer tempo. Prazer rápido, só galo e galinha é que tem. E aí? Mas eles ficaram assustadíssimos. Eu comecei a falar, vamos ouvir a nona sinfonia em 10 minutos? O que o senhor quer? O prazer demanda tempo. Então a gente tem de gastar tempo. Porque a vida é para isso. É para gastar tempo. E quando a gente fala, está ganhando tempo, na realidade a gente não está ganhando tempo. A gente está estragando o tempo. Rubinho, você fala tão bonito que eu quero perguntar uma coisa simples para você. A vida é uma causa perdida? Ela é perdida no sentido de que a gente vai morrer. Mas até lá, ela é um desafio, é uma aventura. E ela está cheia de uma coisa maravilhosa. O Guimarães Rosa definiu essa coisa, que se chama alegria. Ele disse, alegria só em raros momentos de distração. E a alegria, a gente precisa prestar atenção porque ela vem. E você sabe, alegria nunca vem em coisas grandes. Eu tive muitos momentos grandes na minha vida. De formaturas, de medalhas, esse negócio. Não tenho a menor memória de felicidade desses momentos. Mas eu tenho felicidade de lembrar... A felicidade é uma ideia velha? O quê? A felicidade é uma ideia velha. Não, não é problema de ser ideia velha. É que felicidade é muito grande, não existe felicidade. O que existe são momentos de alegria. O Bertolt Brecht estava muito deprimido que ele estava sendo perseguido. Então ele fez um poeminha, que eu não sei de cor, que eu invento toda vez ele. Um poeminha para dizer as coisas boas da vida. Ele usou felicidades. Não existe felicidade, mas ele pôs felicidade. Felicidade. De manhã, na modorra debaixo das cobertas, o quentinho do cobertor. Fazer xixi. Que coisa mais feliz do que fazer xixi. Quando você está com vontade de fazer xixi, você não quer saber de sexo, você não quer saber de coisa nenhuma. A vida fica bela. A vida fica bela. Tomar um banho quente. Eu me lembro daquele filme, A Cidade dos Anjos, que os anjos eram imortais, mas eles não podiam sentir o que nós, seres humanos, sentimos. Mas é um deles que ficou com inveja dos humanos e resolveu trocar a imortalidade para sentir aquilo. Ele não entendia o que havia com os humanos. O prazer. Ele queria sentir o prazer. Depois que ele se tornou humano e perdeu a imortalidade, a primeira cena é ele debaixo de um chuveiro quente tomando aquele banho. Que felicidade fantástica. E a gente não presta atenção nisso. Então, a vida não é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção. Quando é que você vai para o convento? Não querendo achar que você seja Ofélia, hein? O convento? Quando você vai para um convento? Fala dessas coisas. Deixa eu dizer para você que eu tenho um grilo sério com gente de convento, porque toda a nossa tradição espiritual ocidental é baseada no sofrimento. Deus se deleita quando vê os homens sofrendo. E é por isso que as pessoas religiosas, quando elas vão fazer promessas, o que elas prometem a Deus? Poderiam prometer, senhor, se me concederes essa bênção, eu prometo que todos os dias às seis horas da tarde eu vou lhe ler um poema de Fernando Pessoa. Ninguém oferece coisa boa para Deus. Oferece o quê? Subir 40, 400 degraus de joelho. A ideia é que Deus é sádico. Ele fica feliz quando a gente sofre, e isso é uma coisa tão horrível, porque dizem as escrituras sagradas que Deus criou um jardim de delícias, delícias. Nós fomos criados para a felicidade. Coisa de Bachelard, né? Que ele dizia lá, o universo tem de encontrar o seu destino de felicidade. Posso dizer que a minha vida, eu acho ela espetacular. A partir do momento que os meus olhos vêm, minhas pernas andam, meu pulmão respira, e eu tenho uma visão espetacular, linda, deste céu maravilhoso, mesmo com a poluição de São Paulo. A vida, para mim, é a base de tudo, né? Sem ela, acho que nós não estaremos aqui. E a vida é, como se diz, é inexplicável, a vida, né? E a vida é tudo na nossa vida. Não sei. Como se resolve na educação os conflitos entre idealismo e realismo? Não sei. A pausa foi tchecofiana. Foi. A pausa me perturbou. Eu não sei por quê. Há de haver realismo, senão... A poesia é frágil. Ela precisa de poder. Para ter poder, é preciso realismo. Eu preciso saber como é que as coisas são. Mas se eu tiver apenas realismo, eu nunca vou lançar, alçar voo. A poesia que me faz alçar voo. Então, eu tenho de ter essa combinação dos dois. A poesia me fazendo... Não só a poesia, a leitura. Eu sou... A leitura me aliena do medíocre da vida para desse lugar alienado, fora, você ter a condição para saber quais as transformações que você pode fazer sobre a realidade para que ela seja uma resposta ao meu desejo de prazer, de amor. Amor é coisa tão boa, né? O amor é horrível ou não? O Mishima diz que o amor é horrível. É verdade? Quem falou isso? O Mishima. E por isso se matou. Se matou. O amor pode, o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Alguma vez Rubem Alves desiludiu-se? A minha vida é marcada por várias desilusões que me levaram a ultrapassagens. Por exemplo, eu me desiludi com a religião. Somente me desiludindo com a religião é o que eu pude ultrapassar. Me desiludi com o amor. Me desiludi com tanta coisa. Mas essas desilusões foram momentos de liberdade. Voar, voar, voar. Frase sua. A gente vai vivendo. Se acontecer, aconteceu. Qualquer problema, a gente reconstrói a arca e parte com o Noé. Explique. Você me faz cada pergunta, mas é assim mesmo. Você transforma a arca em jangada. Eu acho que o Otávio Paz, que em algum momento, se referindo a não sei quem, ele diz isso, que depois do naufrágio, o navio quebrado, batido nos rochedos, sobram pedaços de madeira. E com esses pedaços de madeira a gente constrói, não arca, porque seria muito grande, mas constrói, quem sabe, um barco para fazer a nossa navegação. Vou te mandar para o convento de novo. Por quê? Esse é o otimismo com esses frangalhos no mar, esses pedaços de madeira aí. E se não é otimismo? O que é isso? Coragem? Não. É um pouquinho só. É esperança. O otimismo é quando a gente sorri para o futuro por causa de. Esperança é quando a gente sorri para o futuro a despeito de. Esperança fodeu com a América Latina. A esperança acabou com todo mundo. A esperança não existe mais. Como é que você vem falar em esperança aqui? Um homem que provoca o mundo inteiro com seus romances, vem falar em esperança? Por favor. O Vinícius Moraes que fala sobre isso, a esperança, essa coisa, essa luz tênue a que os poetas dão o nome de esperança. Pode ser... Quando o Vinícius era jovem, João Cabral já arrebentava com o Vinícius nessa época. Tem a esperança de que as coisas da educação nesse país ainda vão mudar um dia? Eu preciso ser verdadeiro. A minha esperança é muito frágil. O que acontece com a educação brasileira é inacreditável, é catastrófico. E você, se você ler minhas coisas sobre educação, você vai ver que o tempo todo eu estou batendo nisso. E, para mim, a possibilidade da educação não tem nada a ver com programas de governo. Depende de duas coisas. Duas coisas muito frágeis. Depende dos sentimentos e depende da inteligência dos professores. Os professores são o ponto central do processo de educação. Não vai mudar nunca, então. Porque eu dei uma aula, outro dia, na USP, para pós-graduação de rádio e TV. Falei a ele, para nós, comunicadores, é sempre bom voltarmos aos clássicos. Vamos reler Eurípides. Quem leu Eurípides? Esse silêncio ficou. Eu falei, eu vou começar a aula de novo. Para nós, comunicadores, é sempre bom irmos aos clássicos. Você é um perturbador, não é? Vamos ler Eurípides. A partir daí, não quero mais ser professor. Eu odeio os professores. Eu odeio todos eles. Eles deixam essa garotada sem saber nada, saindo da faculdade. É verdade. Então, fica adiante. Então, não tem solução. Sei lá, sei lá. Talvez porque a gente... Sei lá, talvez porque esse negócio nasceu dentro de mim e eu não sei o que fazer com ele. Ele está dentro de mim. Eu quero... Você sabe o que eu quero fazer? Eu sou educador não por dar aula. Eu sou educador por escrever. E há um livro que eu escrevi que tem o seguinte nome. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra, para fazer pérola, tem que ter um grão de areia dentro dela. O grão de areia faz a ostra sofrer. E a ostra faz a pérola para deixar de sofrer. Eu acho que isso acontece comigo. Aconteceu muito nas minhas histórias infantis. Como é que as ideias vieram na minha cabeça? Você sabe que não existe essa coisa. Eu vou escrever uma história sobre isso. A história vem, ela vem. Vem por quê? Porque eu estou sofrendo. Eu estou interessado em ajudar uma criança. Uma criança. Por isso eu acho difícil falar na educação. Educação é um nome muito grande. E nessa coisa imensa que você está certo. Eu não posso falar mal dos professores, eu não devo falar mal dos professores, mas já falou. Já falei. Eu deixei que você completasse, que você fizesse a confissão que eu não queria fazer, mas que eu tinha de fazer. Então, sabe? Vou te dizer, contar uma historinha. Eu recebo muito e-mail de pessoas agradecendo coisas que eu escrevi. Uma vez eu recebi um e-mail de um moço que eu não conhecia, dizendo que ele não gostava de ler, mas que a irmã dele insistiu tanto, que ele leu o livro meu e que ele começou a gostar da minha leitura. Aí ele começa a contar um caso. Ele disse, eu ia indo para casa, a pé, e passei, e tive uma visão que eu nunca tinha tido. Eu passei perto de uma árvore e lá tinha um cacho de vagalumes. Eu nunca vi cacho de vagalumes, mas imagino que deve ser parecido com um enxame de abelhas, aqueles vagalumes luminosos. Ele disse que ele ficou parado, estático diante daquilo. E aí ele disse, aí eu agradeci por ser soro positivo. Porque se eu não fosse soro positivo, eu teria passado sem ver. Você escreve uma crônica sobre vagalume. Me interessa esse homem. Me interessa as pessoas que estão em busca. Essas pessoas são as pessoas que podem ser educadas. mas você colocar todas... Olha a palavra que inventaram nas escolas. Eu odeio essa palavra. Grade curricular. Eu digo que grade curricular foi uma expressão inventada por um carcereiro desempregado. Você pensar que você pode pegar os currículos e botar em grade. Está tudo engradado. E ninguém protesta. Por isso que as crianças não aprendem. Por que aquelas coisas que se ensinam? Por que uma criança tem que saber o que é dígrafo? É verdade. Não serve para... Mas tem que aprender, porque está na grade curricular. E ninguém protesta. Será que ninguém protesta? Eu acho que a maioria das pessoas simplesmente aceita a grade curricular e os professores têm que dar o programa. Têm que dar o programa e não fazem essa pergunta para que serve isso? Para que serve isso? É que antigamente nós tínhamos aquela responsabilidade, a professora tinha a responsabilidade de ensinar. Hoje não. Eu acho que parte mais dos alunos. Não dos professores. Um pouco dos professores que eu acho que o salário deles está muito baixo. E assim, a falta de vontade deles para o ensino é muito pouco. Porque eles não têm incentivo. Nenhum tipo de incentivo. E a educação do aluno com o professor está muito baixa. Então, eu acho que a vergonha do professor na sala é grande. Não, eu não vou pôr a culpa no mundo, não. Eu vou pôr a culpa na escola mesmo. A escola que está ruim, entendeu? Está voltando mais, entendeu? Mais amor. Entendeu? Em geral. Quantos gramos de cocô a sua cidade coloca no mundo diariamente? Eu vou contar uma historinha pequenininha. Então, vai lá. Uns grandes educadores se reuniram em Cuernavaca, no México, para falar sobre educação. Educadores do mundo inteiro foram lá ficar dez dias juntos. E começou assim. Eu não posso falar da minha profissão. Ator, diretor, não posso falar. Eu sou professor, não posso falar da minha profissão. Eu sou médico, não posso falar da minha profissão. Para acabar com esse cotidiano das palavras que usamos e descobrir outras. E terminaram fazendo um relatório absolutamente maravilhoso de 200 palavras que era compreendido desde o mais alto intelectual até o lixeiro. E aí eu sempre pego um trecho desse discurso e falo para os garotos quando eu converso com eles. Eles disseram o seguinte, os grandes educadores, não existe ensino, existe aprendizado. Quem quer aprender vai atrás. Então, como eu estou em um espetáculo de teatro fazendo isso, eu digo assim, então tem que saber que rio encheia de festa de corrigir, que carne de pomba morta não dá para comer, mulher que quer dar, ninguém segura. Eu me divirto com isso. Mas isso é absolutamente certo. O que existe é aprendizado. E o corpo deseja aprender. Ele naturalmente... Por que ele deseja aprender? Ele deseja aprender porque ele precisa viver. O impulso fundamental para a aprendizagem é o impulso de viver. Eu preciso conhecer... Eu estou com uma ideia na cabeça, sabe? Já há bastante tempo, eu imaginei um currículo novo para as crianças. Eu corri... Uma vez perguntaram para o... O navegador brasileiro, como é o nome dele? O navegador que vai... Eu sei, eu sei, esse que está sempre aí. Esqueci o nome. Meu amigo, eu esqueci o nome. Esqueci o nome. O que é amizade, hein? Mas você veja. Perguntaram a ele qual era a escola ideal. Ele disse, é uma escola que eu encontrei entre a Inglaterra e a Islândia, numa ilha chamada Faro, que era ponto dos vikings. Lá as crianças aprendem todas as coisas que precisam ser aprendidas, construindo uma casa viking. Você sabe, as pessoas aprendem eletricidade, vão para a universidade, e se acontece algum problema na sua instalação elétrica em casa, elas não sabem o que fazer. Mas elas sabem lá, se foi voltagem, vantagem, mas não sabem. Então eu pensei, construir um currículo que tivesse a casa como o seu laboratório. a casa como o seu laboratório. Porque aí o que acontece? A casa é o ambiente da criança. Lá elas... Uma das partes mais divertidas desse programa que eu fiz foi no banheiro, porque eu vou na casa de cômodo em cômodo, e no banheiro, conversar com as crianças aqui, a gente vai falar sobre a água, né? A água, então a gente conversa as questões da água. Depois de a gente sair da água, tem um objeto lá que antigamente chamava latrina, e que agora deram um nome diferente, o vaso, o lugar onde a gente põe as flores da gente, os perfumes da gente. Aí eu digo para as crianças, eu fiz um cálculo, nada científico, de que cada pessoa faz 250 gramas de cocô por dia. A editora não queria essa palavra, queria usar as fezes. Eu falei, você não entende que criança quer cocô. Se você falar cocô, a criança se interessa, mas se falar fezes, fica científico. Quantas pessoas tem na sua cidade? Tem 150 mil. Quantos gramas de cocô a sua cidade coloca no mundo diariamente? E por mês? Aí você vai, primeiro, trabalhando com matemática, porque você tem os números desse tamanho de grama, você tem que fazer a redução, mas não é a redução abstrata, eu quero saber o tamanho do monte, e as crianças querem saber o tamanho do monte, até que a gente chega 6 bilhões de pessoas. Posso usar a palavra feia, mas certa? Pode. Cagando no mundo. Qual é o tamanho da montanha? Aí as crianças percebem o problema ambiental a partir da casa dela. É como se fosse uma cebola. Você corta uma cebola no meio, a cebola tem uma infinidade de anéis ajustados. É uma coisa fantástica, que a cebola é um... O Neruda fez um poema, uma ode à cebola. Põe a criança no meio da cebola, faz de conta que a criança é aquele anel. Aí o que ela vai aprender? Ela vai aprender o primeiro anel, que são as coisas que têm a ver com o cotidiano, com a casa dela. Depois passa para o segundo anel, depois passa para o terceiro anel. Ou seja, a criança é o centro do mundo, do ponto de vista educacional. O sol não é o centro. O centro é uma criança que está com vontade de viver, com vontade de brincar, com vontade de aprender. Uma escola sem salas de aula, sem classes separadas, sem um programa oficial a cumprir, existe em Portugal. Conta para a gente. É a escola da ponte. Como é que começou a história? Um educador português começou a me mandar uns e-mails, e por que ele me mandou e-mail? Porque uma brasileira tinha um livrinho meu, um pequenininho chamado Histórias de Quem Gosta de Ensinar. Ele leu aquilo, gostou daquilo, me convidou e eu fui lá, fui lá fazer palestra na Universidade de Braga, andei por lá. Um dia ele chegou para mim e disse eu vou te levar para conhecer uma escola diferente. Eu perguntei, diferente como? Ele falou, isso eu não posso dizer, você vai lá e vê. Aí me levou na escola. Chego lá, estou na frente da escola, tem um jardim, o diretor veio falar comigo, um homem de poucas palavras, e... ficamos ali conversando e a minha expectativa era que ele, diretor, fosse me mostrar e explicar a escola, a pedagogia, a escola pedagógica. Três minutos de banalidades, passou a menininha na nossa frente, ele virou-se para a menininha e disse, tu podes mostrar e explicar a nossa escola, o nosso visitante? A menininha disse, pois, pois. Aí ele foi embora e me deixou com a menininha. Aí eu já fiquei espantado, porque eu não pude imaginar nenhum brasileiro, diretor brasileiro, que tivesse a coragem de fazer isso. A menininha virou, foi na direção da porta da escola, quando ela parou na porta da escola, ela virou-se para mim e disse, para o senhor entender a nossa escola, o senhor terá que se esquecer tudo o que o senhor sabe sobre escolas. não temos aulas, não temos professores dando aulas, não temos campainhas separando os tempos do pensamento, não temos notas. Aí feche o vácuo, porque aí eu não conseguia mais visualizar. Eu disse a ela, mas como é que vocês aprendem? Ela me disse, formamos pequenos grupos de seis pessoas em torno de um tema de interesse comum. convidamos um professor para ser nosso assessor. Ele nos dá informações de internet e bibliográficas. Estabelecemos um programa de estudo de duas semanas. Por duas semanas, nós estudamos, anotamos, vamos na internet, vamos nos livros, e depois de duas semanas, voltamos para nos reunir, para avaliar o que aprendemos e o que deixamos de aprender. Então, a cada momento nessa escola, eu levava um susto. Há quanto tempo existe essa escola? Eu não sei direito. Eu fiquei conhecendo essa escola no ano 2000. Será que já teve alguém que saiu da escola terminada? Terminando o curso e tal? Muita gente. Quer dizer, na escola, quando eu a conheci, era só no primeiro nível. e a escola era muito perseguida porque se dizia que ela não obedecia os programas. E, de fato, não obedecia os programas porque os programas não têm sentido. Aí, o que aconteceu? A escola começou a ser objeto de uma campanha para fechar a escola. Aí, a Universidade de Coimbra foi encarregada de avaliar a escola. E os professores de Coimbra foram lá, passaram a semana na escola. Eles foram procurar alunos que já tinham sido alunos da escola há 10 anos, há 5 anos. e eles descobriram que esses alunos que não seguiam os programas em todas as situações foram os mais brilhantes. Porque a escola... Ah! Os deficientes síndrome de Down estão integrados. Aqui no Brasil, se fala muito em integração dos deficientes síndrome de Down, que, para mim, é pernicioso. Pernicioso por quê? Porque você não pode integrar numa corrida de 10 quilômetros um aluno que só tem uma perna. E os nossos programas seguem o modelo da linha de montagem. Todos querem aprender a mesma coisa, no mesmo momento, na mesma velocidade. E todos têm que seguir. O que significa que aqueles que não têm a mesma habilidade, eles são incapacitados de seguir o programa. Mas na Escola da Ponte, cada um segue do jeito que pode. Do jeito que pode. Eu perguntei para o professor José Pacheco, que é o diretor dessa escola. qual era o sistema, qual era a ideia? Ele disse, leia Alice no País das Maravilhas. A Alice caiu lá no buraco do coelho e descobriu uma turminha. E essa turminha de bichos de todos os tipos tinha um pássaro chamado Pássaro Dodô. Então, o Pássaro Dodô gritou, vamos fazer uma corrida. Todo mundo disse, vamos fazer uma corrida. Como é que vai ser a corrida? Vai ser assim, a gente vai fazer um círculo na terra e depois de feito o círculo, nós vamos correr dentro do círculo. Então, fizeram o círculo na terra. Aí o pássaro Dodô disse, corram! E todo mundo começava a correr. Um corria para frente, outro corria para trás, outro corria dando pulinho, outro corria dando cambalhota. Cada um corria de um jeito. Aí o pássaro Dodô disse, acabou a corrida, parem de correr. Todos pararam de correr e alguém perguntou, quem ganhou a corrida? O pássaro Dodô respondeu, todos ganharam e todos receberão prêmios. Do jeito, cada um correu do jeito que podia correr. Só poderemos integrar as crianças ditas deficientes, porque nós somos deficientes, eu sou deficiente, sou surdo, você também é meio surdo, nós somos deficientes, não temos cabelo. temos que olhar para o chão para não tropeçar. Isso depende da política do governo, política séria voltada para a criança, porque a solução do país é a criança. Na escola hoje está difícil, porque ainda mais no colégio público, eu sou de periferia, sou da região de Osasco, Munhoz, e vejo, por incrível que pareça, sou isso mesmo, eu sou barbeiro. E sempre quando eu fui de periferia, meu trabalho basicou justamente nisso, de ver o jovem crescer, vi muito cliente meu, moleque, um bom, crescer e morrer. Crescer e morrer como uma flor. Simplesmente não teve um pouquinho mais de conhecimento, não teve um pouquinho mais de dimensão de olhar, que falar, esse lado é bom, esse lado é ruim. O que faz com que os católicos tenham esse medo do sexo? Pastor presbiteriano expulso da igreja por heresia. O que você aprontou por lá, hein? Eu aprontei o crime supremo das igrejas. Eu pensei diferente. A Inquisição não matou ninguém por assassinato, por imoralidade. Ela caçava não as pessoas moralmente pervertidas, ela caçava pessoas com ideias diferentes, porque as ideias diferentes fazem transformações fantásticas. Você seria queimado? Completamente. E foi por isso que, na verdade, eu não fui expulso da igreja. Eu saí. Eu saí, eu saí da igreja. A verdade que foi você e não o Leonardo Boff que inventou a teologia da libertação. Não, não, não é bem o Leonardo Boff que inventou a teologia. o que é recebido é um delicioso frade que mora, se não me engano, no Peru. Eu esqueci o nome dele. Gustavo Gutiérrez, que era meu amigo também. Mas a minha teologia da libertação era diferente da teologia da libertação católica, porque a teologia da libertação católica é inspirada no marxismo. e a minha não era inspirada no marxismo, a minha era inspirada em outras coisas. Prazer. O prazer. Inclusive, tem um capítulo lá dele, os revolucionários tem, o Roland Barthes fala sobre o prazer que é amaldiçoado tanto pela direita quanto pela esquerda. Os revolucionários não sabem, eles acham que prazer é contra o espírito revolucionário, não sabem que o prazer é a é a maior subversão, quando você está afim do prazer você é diferente. Texto seu. A igreja católica se desenvolveu em torno de um nervo sexual exposto de dor insuportável. Explique. Por que o celibato? Por que a virgindade mesmo após o parto de Maria? o que faz com que os católicos tenham esse medo do sexo? Eu não sei, eu não sei explicar. Não tem mais medo agora? A igreja oficialmente tem. Oficialmente não, não, o que me interessa na igreja não são os católicos, isso que eu estou falando aqui, eu não estou falando sobre os católicos, estou falando sobre a hierarquia, sobre o magistério porque ela não muda e esse é um dos problemas da igreja, a dificuldade de mudar, aceitar que ela não foi perfeita e que portanto ela pode mudar. Ela não pode, o Papa não foi não sei aonde lá na África para dizer que uso de camisinha dava AIDS. Eu acho que ele disse uma coisa assim, os meus amigos católicos me perdoem se eu estou enganado mas se não me engano houve uma coisa assim eu não sei eu não sei porque o sexo é tão importante para a vida espiritual entende? Porque afinal de contas se Deus nos fez homens e mulheres Deus esses órgãos de prazer seria uma maldade né? Deus dá esses órgãos de prazer para o homem para a mulher e diz só que vocês não podem brincar com isso não claro que pode brincar ele deu para a gente brincar com isso você é maravilhoso que pergunta você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Usinas atômicas responda fale sobre se uma coisa pode dar errada mais cedo ou mais tarde ela dará errada não existe usina atômica a prova de acidente então por que que existe essa proliferação de usinas atômicas? isso tem a ver com o nosso progresso o nosso crescimento porque o crescimento econômico é que eu preciso de energia então é o crescimento econômico os empregos tudo isso que exige que haja mais energia e o lugar mais bonito que tem o Brasil que é Angra e pode haver vazamento não houve Chernobyl digamos que em um determinado momento da sua vida você queria falar alguma coisa e não deixaram você quis falar e não deu certo você precisava falar e não aconteceu essa emissora esse programa é o programa mais livre que tem na televisão brasileira aliás como deveria ser todas as televisões públicas aliás como deveria ser todas as televisões para que a liberdade existisse aí e a pessoa usasse dessa liberdade então digamos que você queria falar mais alguma coisa olha para aquela câmera e diz tudo que você desejaria falar nesse momento eu estou dilacerado pelo que aconteceu com aquelas crianças que foram assassinadas e eu penso também no trágico daquele jovem que cometeu aquele assassinato eu fico pensando me perguntando como é que essa coisa horrenda entrou dentro dele a única resposta que eu tenho uma sugestão tem a ver com o bullying crianças que são humilhadas que apanham que são ridicularizadas e dentro delas vai crescendo o ódio e o desejo de vingança o desejo de vingança um dos desejos mais profundos da alma humana até que chega um momento em que aquele desejo de vingança é tão forte que ele não aguenta mais ele explode é aquela pessoa fraca mata sem razão mas mata e na maioria dos casos se mata qual é uma solução para isso? não tenho a menor ideia só fico diante daquela mulher chorando 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 daquele homem abraçando a sua filha deitada na calçada eu gostaria que o mundo fosse mais manso eu gostaria que as escolas e as autoridades passassem a levar a sério não apenas as grades curriculares mas que passassem a levar a sério essas pequenas enormes tragédias que estão sendo geradas constantemente pronto obrigado daqui um abraço que a única coisa falsa deste programa é um abraço porque é um bordão eu escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer mas pela pupila tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante a mim não interessa os bons de espírito nem os maus de hábitos eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo deles eu não quero resposta eu quero o meu avesso que me tragam dúvidas e angústias e aguente o que há de pior em mim para isso só sendo louco eu quero santos para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta eu não quero só o ombro e o colo eu quero também a sua maior alegria amigo que não ri junto não sabe sofrer junto meus amigos são todos assim metade bobeira metade seriedade eu não quero risos previsíveis nem choros amigos piedosos eu quero amigos sérios daqueles que fazem dar realidade a sua fonte de aprendizagem mas lutam para que a fantasia não desapareça eu não quero amigos adultos nem chatos quero os metade infância e a outra metade velhice crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto e velhos para que nunca tenham pressa eu tenho amigos para saber quem eu sou pois aos velhos loucos e santos bobos e sérios crianças e velhos nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéreo o que é o que é Transcrição e Legendas Pedro Negri